Ih, rapaz, errou a equipe do Ceará, recupera o esporte, bola aqui na direita, que bolada, vai pintar o primeiro, limpa a marcação, tocou, olha o leão, vai morder, mordeu, mordeu, o leão daí ele também morde, goooool, ih, rapaz, não valeu, tá no lado o gol do esporte, Vem de novo o esporte, a bola aqui pela direita, olha o lançamento pra área, inversão pra quem, Lucas Lima, cruzamento pra área, no gol do esporte, agora anula que eu quero ver, anula que eu quero ver, oh shit, é máfia, anulado mais gol do esporte, inacreditável, dois gols anulados no jogo, Vem esporte de novo aqui pelo setor direito, bola pra quem tem do rei, para o Ceará, afastou mal, ih, afastou mal, Lucas Lima tá com ela, o Lucas Lima tabelou, que jogadaça, entrou na área, Lucas Lima, vai cruzar, voltou pra ele, na medida, olha o golaço, golaço, mordeu, mordeu, goooool, do esporte, pelo esporte, Tudo, 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 o leão da ilha mostrou, que tem as suas garras afiadas, os de leão, os de garoto, um pro esporte, zero pro vovô, zero pro coroa, o coroa não tomou a sua sopa, não tomou o semigal, Ceará não desiste, lá vem o vovô, é experiente, bola aqui pelo setor esquerdo, Purga tá pedindo, a bola pra ele, segurou, não bate, rebate, Purga, 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 é do vovô, é do vovô, o vovôzão com a sua bingala é perigoso, Gol, gol, do Ceará, ele tá caducando, ele é o coroa, mas é experiente, é experiente, é do Ceará, um a um, Purga, esqueceram de levar o Baigun, E vem o esporte de novo pela direita, a bola sobrou, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, do leão da ilha do retiro, Nós acréscimos, nós acréscimos, o Wellington se envolvendo na feira, um apagar das luzes, dois pro esporte, dois pro leão da ilha, que tem as garras afiadas, e que morde, e que ruge, e que ruge,